Música Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet. As sete famílias que perderam as casas no Beco Mossoró no incêndio da última sexta-feira ainda esperam pela Defesa Civil. Para evitar incêndios de grandes proporções, o Corpo de Bombeiros deve instalar até fevereiro de 2014 150 hidrantes. No chão, restos de madeiras queimadas e cinzas. Aqui onde começou o curto-circuito não sobrou nada. A família abandonou o local. Ao todo, sete casas foram atingidas. Destas, quatro ficaram completamente destruídas. Seu Inácio contabiliza mais de 20 mil reais em prejuízos na casa que pegou fogo na última sexta-feira. Os quatro quartos foram totalmente destruídos. Agora, ele precisa morar na casa de parentes e passa o dia aqui para tentar recuperar o patrimônio que foi perdido. Apenas um cadastro pós-incêndio foi feito. Há quase uma semana, ele procura a Defesa Civil que já tem uma resposta pronta. Aí mandaram a gente ir ontem de novo. Nós chamamos lá, a mulher disse, sei o que você vieram fazer aqui. Porque aqui não resolve nada, eu só estou fazendo o documento para madeira. Esta casa corre o risco de desabar. Mesmo assim, Rosilene improvisou o local para dormir com os filhos. A madeira, que custou 500 reais, foi doada pelos vizinhos. Fizeram nossa ficha, disseram que de segunda a um mês que vão ver o que podem fazer. Enquanto isso, a senhora não tem onde dormir, né? A gente fica aqui, pode filmar aí, está aqui. O incêndio aconteceu na última sexta-feira no São Francisco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nessa situação é preciso ter muita calma. Pois uma atitude errada pode colocar em risco a vida dos moradores. É que a população, do modo geral, ela tenta pagar com torneira, mangueiras, com baldes, com água. Quando elas não conseguem, que o volume das chamas está muito grande, em consequência da sua maior incidência, são casas de madeiras. Então ela está muito ressequida, ela está muito quente. E essa demora dela tentar apagar as chamas faz com que haja um volume muito grande do incêndio, se cria um volume muito grande. Para evitar caos como esse, até fevereiro de 2014, 150 hidrantes devem ser instalados em Manaus para somar aos 170 existentes. Um estudo foi realizado para identificar as áreas de difícil acesso que comprometem a ação dos bombeiros. Enquanto medidas não são tomadas, dona Júcileide lamenta. Tudo que foi construído durante nove anos foi perdido em minutos. Roupa, calçado, colchão, cama, guarda-roupa, televisão, aparelho. Tudo isso foi destruído, tudo. Não tem nada mais, nós ficamos com a roupa do corpo. Sobrou nada. Precisa de paciência, né? E nessa quarta, a polícia prendeu um homem acusado de matar, no mês passado, um professor da OEA na zona centro-sul de Manaus. Josenias Soares da Paz, de 26 anos, confessou ter matado o advogado e professor da OEA, Luiz Carlos Braga, de 53 anos. A vítima foi encontrada morta, com perfurações no tórax feitas com uma chave de fenda. O crime foi no conjunto Tocantins, Chapada, zona centro-sul. Josenias também morava no conjunto e chegou a ser ouvido pela polícia três dias depois do assassinato. Em depoimento, negou envolvimento no crime, mas durante as investigações, a polícia identificou a impressão digital dele no quarto da vítima. Ele soube que a vítima tinha um cofre, tinha pertences. Ele imaginava que os pertences eram bem superiores, ele confessou com a gente agora, que na realidade ele só subtraiu 5 mil reais do cofre da vítima. Mas a motivação principal dele foi a questão do patrimônio. Josenias foi preso em um sítio no Paraná da Eva, em Itacoatiara. Ele vai responder pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte. E depois de acordo entre rodoviários e empresários, greve prevista para esta sexta-feira é suspensa. O acordo foi feito em audiência pública realizada pelo Ministério do Trabalho. O presente de acordo é muito importante não só para a regularização do FGTS da empresa global, mas também é um precedente importante para que todas as outras empresas sigam o exemplo dado pela Global e regularize o FGTS. Então é muito importante que o gerente desse sistema de transporte coletivo urbano, no caso o Sinetran, participe deste acordo. Das 10 empresas de ônibus que prestam serviço na cidade de Manaus, 5 apresentam pendências com funcionários. A Global Green deve mais de 14 milhões de reais só de FGTS. O representante da empresa prometeu pagar os débitos atrasados a partir do acordo firmado. Na época da greve nós estávamos em processo de parcelamento do FGTS junto à Caixa Econômica. Esse parcelamento já saiu, já fizemos o pagamento da entrada e já fizemos o pagamento também da primeira parcela. Nós recebemos a segunda parcela do subsídio do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus e nós estamos efetuando já mais um pagamento de mais um parcelamento. O prefeito Arthur determinou que nós acompanhássemos de perto todos esses acordos que vêm sendo feitos entre as empresas e os trabalhadores. Hoje, por intermédio da doutora Alzira, nós conseguimos aqui avançar. E a cada etapa que eu tenho acompanhado há um avanço. O presidente do Sindicato dos Rodoviários se mostrou acessível à proposta feita pela empresa e descartou uma nova greve. A priori agora, nesse momento, fica descartada a greve, que os trabalhadores da Global e Eucatu fiquem tranquilos, que aquilo que foi acordado entre sindicato e empresa, Ministério Público do Trabalho, que está aqui pegando pesado com os dois órgãos e TRT, fique tranquilo que serão cumpridos tudo aquilo. E a seguir no esporte, lutadores amazonenses se preparam para disputar um campeonato nacional de Muay Thai no Rio de Janeiro. Agora em Manaus são 10 horas e 49 minutos, a gente volta já.